Bom dia, bom dia rapaziada, cuida A bigodinha aí, ó Bora meu garoto Esse é bigodinho Olha só Quem tá dominando a área É desespero o nome dele Bora garoto Aproximei mais um pouco Eita Bora bigodinho Isso Cuida Ô grego enjoado Bora garoto Aqui é chato É lava jato com o nome dele Bora rapaz Bora que bigodinho tá ali Desafiando tudo Esse garotinho é diferente Bora rapaz Isso Olha bigodinho Lava gatinho Desafiando tudo Lava gato tá desafiando Cuida garoto Cuida garoto Ó garotinho Bora rapaz Isso De longe De longe pra não forçar tanto Os garotos Só pra escutar Só pra escutar Bora garoto Bora garoto Só um esquentinho Só um esquentinho Pra ver os garotos cantando Cuida Cuida Bigodinho Ô garoto Bigode Bora rapaz Cuida garoto Vai me deixar passar vergonha Eita Lava jato vai dar um sacode Enturro Vai Fica se coçando aí Vai apanhar pouquinho Pra lavar jato Fica assim vacilando Fica assim vacilando Olha aí Tá jogando uma carrada de canto na frente Ih Tá devagar demais Puxa Lava gato Tá melhor Olha lá Mostra pra ele Que tu é quente Aí Vai atropelar o bigodinho Que isso Bota quebrando Quebra o garoto Se ele não quer cantar Atropela Que isso Se ele não quer cantar Atropela É bigodinho Se tu não cantar Tu vai levar Vai Facila Puxa Que esse coça-coça teu aí Hum Cante não Folha Tá lento demais É isso aí rapaziada Falou Só um esquentinha Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene E Lapada Dicas de manejo De Papa Capim E coleiro Se inscreva no canal E deixe seu like Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos Somos mais fortes Em Recife Pernambuco Pernambuco